As Annabellas vocês já conhecem, né? Elas são super famosas por oferecer mais estabilidade aos pés, conforto, por ser aquela velha plataforma, só que menorzinha. Agora, a gente vai mostrar pra vocês uma versão, digamos, atualizada da velha Annabella, que é o Edge. E o que é o Salto Edge? É esse tipo de salto, que parece uma coisa só, você não sabe onde ele começa nem onde ele termina no sapato, estão percebendo? Nós escolhemos os modelos abotinados, porque finalmente chegou a estação que a gente pode usar as nossas botas sem medo de ser feliz. Esse aqui é da Mississippi, caramelo, com taxinha no salto. E esse segundo aqui é da Campesi, preto de camurça, bem versátil. Se você tem alguma dúvida de como usar esse estilo, vê só as nossas dicas. Junto com os abotinados, chegou a hora de tirar uma outra peça do guarda-roupa, a meia calça. Elas ficam ótimas se combinadas com o Edge da mesma cor, dão até uma impressão de silhueta mais alongada. Já o Edge Caramelo pode ser um verdadeiro coringa no seu guarda-roupa. Eles caem super bem com peças dos tons mais escuros aos mais claros. Ah, e esse tipo de sapato merece todo o destaque, por isso aposte nos comprimentos curtos. E aí, gostaram dos nossos Uedges? Tanto o Mississippi quanto o Campesi, vocês encontram na esposinha de mais próxima. Se vocês curtiram as nossas dicas, clica aqui em gostei e se inscreve no canal do Vem Que Tem para dar aquela forcinha para a gente. Semana que vem a gente vai trazer uma novidade. Aguardem! Até lá, gente! Legenda Adriana Zanotto